Procuras um relógio inteligente, smartwatch bom e barato? Então é uma marca que certamente já te começou aí a fazer tocar sininhos na cabeça, que é... Xiaomi! E tu estás tipo, Tiago, mas isso aí é iLoo. Exato! Para quem não sabe, é uma das marcas que a Xiaomi trabalha. Tal como tem a Segway para as trotinantes elétricas e a Acara para a casa inteligente. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque uma coisa é aparecer-te aqui um smartwatch barato que tu pensas, Ok, ele é barato, de uma marca que eu não conheço, portanto se calhar eles cortaram alguma coisa para baixar o preço e a qualidade vai ser assim um bocado... Mas sabendo agora tu então, qual é a marca que está por trás deste smartwatch, então aí já percebemos que vamos ter aqui uma coisa com boa qualidade, preço. E acho que era muito importante deixar esta nota. Portanto, no vídeo de hoje, vamos abrir esta máquina. Este é o RS4 Plus, não confundir com o RS4 que já saiu há algum tempo. E não te vou estar aqui a leste especificações e características que tu podes ver no site, link na descrição. cupom de desconto para ficar mais barato e isso vai lá está tudo em baixo. E aquilo que eu quero então falar-te hoje é de como é que são os menus. Mostrar-te mesmo a abrir, configurar, mexer como é que é aqui dentro, para tu veres isso tudo, coisas que tu não podes ver no site. Assim fica um bom complemento. Características no site e aqui, experiência real. Isso é o que nos importa verdadeiramente e assim vais poder decidir se é ou não uma boa opção para ti e para aquilo que tu procuras. Estás curioso? Então roda a intro! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia. E por isso, convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo que isso é mesmo importante. Ok, maltem, enquanto eu abro aqui este smartwatch, digam-me lá nos comentários se vocês já usam algum, se sim, qual? E quais é que são para vocês as características mais importantes? Porque eu já uso smartwatches desde quando? Usei o Moto 360 em 2014, 15? Se calhar 16? Esse foi um dos mais importantes da sua época e desde então as coisas têm evoluído imenso. Tipo, agora já temos o ecrã AMOLED, na altura aquele não tinha o que significa que as cores são melhores, gasta menos bateria e por um preço muito inferior, como é o caso deste senhor. Este tem AMOLED, ecrã de alta definição e por uma fração do preço desse Moto que eu tinha. O sistema operativo também está muito mais avançado, o processador está mais rápido, mais eficiente, tem mais conectividade, muito mais bateria, etc. Por isso, gostava que tu me disseste nos comentários quais é que são esses aspectos que tu mais valorizas porque provavelmente todos os anos são o smartwatch mais barato com essas características que tu procuras e por isso consegues sempre gastar menos para ter aquilo que tu mais desejas. Ora, muito bem, passando então aqui rapidamente pela caixa só para veres o que é que tem. Lá está, não vou estar aqui a explorar muitas características técnicas porque isso vai estar no site mas só referir que tem então a medição SPO2 do oxigênio já vamos ver como é que isso acontece o tal ecrã de 1.8 polegadas de alta definição cá está a resolução para os nerds que quiserem ver que é de 368 por 448 isto é muito para um smartwatch, atenção aliás, 1.8 polegadas é também um tamanho considerável vai dar para monitorizar o ritmo cardíaco durante 24 horas portanto todo o dia e durante uma semana que vai ter esse registro. É resistente à água IP68, já vamos ver se vai dar para nadar com ele porque isso vai falar também depois com a pressão já agora te referi que este IP68 significa que dá até 1 metro, 1 metro e meio de profundidade durante meia hora mas depois há aqui a questão da água salgada que tem mais pressão, pode estragar portanto esta certificação não é para água salgada então não arrisquem a não ser que eles digam que dá mesmo para nadar em água salgada se não tiver o modo de natação então eu vou achar que não é o ideal para nadares com ele porque a questão de entrar e sair de água muitas vezes essas diferenças de pressão podem danificar mas já vamos ver, não sei ainda quero descobrir contigo até porque ele tem 105 modos de desporto portanto é capaz de ter aqui algum que seja natação e eu nem sei se conheço 105 desportos mas já lá vamos e depois cá estão os 10 dias de bateria e as pulseiras dão para trocar por isso abrindo aqui estás a ver que a caixa é muito simples de cartão este é um dos sítios onde se poupa dinheiro por isso não vamos pôr uma caixa toda fancy não, uma caixinha de cartão aqui uma situaçãozinha só para proteger e olha lá o ecrã é grande sim senhor tem aqui imensos modos uau ah isto é magnético aqui oh que lai olha a facilidade com que tu ajustas para o teu iiii gosto e é resistente boa Tiago muito bem então vamos já tirar aqui a peliculazinha e ligar o amigo ele tem só aqui um botãozinho repara que este metal aqui à volta parece ser mesmo resistente já está aqui a ligar ai Lu ui ah welcome calma será que tem português ou não? o que acontece aqui esta seta para este lado? ok cá tens os idiomas todos português usar a app iLooFun então iLooFun é esta aqui instalar enquanto ele instala vamos ver aqui o resto da caixinha por isso temos aqui um cabo USB com carregador cá está o imãzinho que vai encaixar ali por baixo que é exatamente vamos abrir aqui só para tu veres nesta zona por isso ele encaixa oh já está ali a tentar medir o ritmo cardíaco encaixa assim estás a ver com o imã não cai top abrir a aplicação aceito tudo eu sou um tipo simpático de resto ah tenho que fazer aqui um registrozinho registro está aclar com o Facebook ou não? oh criou a conta olha eu vou te dizer nem vou mudar aqui as informações vamos fingir que está certo stop optimizing deny ele quer que a aplicação esteja sempre a correr está bem obtaining humm olha aqui um pormenor podes dar localização exata ou aproximada tipo está naquela zona ou está mesmo naquele sítio isto é uma opção do Android impecável se for uma aplicação que tu não tens assim tanta confiança e não queres que ela saiba exatamente onde é que tu estás esta é uma excelente opção já agora eu vou dar aproximada ele não precisa de saber exatamente onde é que eu estou cancelar for better you need to activate pop-up system não pronto eu não ativei nada e vamos lá ver se ele permite ok tem que ter autorização para as aplicações e only this time auto set hello vamos lá encontrar o aparelho bluetooth device is not detected pronto eu dei aqui tirei permissões tramei-me não é devia ter devia ter dado aqui as permissõezinhas todas senão isto não vai dar pronto está bem está bem eu dou-te as permissões todas para remover permissões se a aplicação não for usada isto está em inglês porque o meu smartphone está em inglês ok se estivesse em português era assim que estava depois aparecer por cima vamos dizer que sim bateria sem restrições é isso mesmo portanto voltar atrás eu já dei isto tudo police setup automatic bluetooth connection to background eu já dei jovem estás um pouco confuso adicionar dispositivo ui quer jogar sem bateria vamos cá ligar isto para perceber se é da bateria ou não ui 90% calma lá não foi nada da bateria então adicionar dispositivo ah está aqui então afinal já tinha ah disconnected olha então ele afinal já tinha aparelhado pronto o início mais atribulado mas ah tap confirm meu como é que eu posso clicar em confirmar se não me aparece não meu então pois é que em cima diz lá 89% ou seja ele é mesmo este dispositivo QR code is invalid what ah connecting vai lá funciona yes funcionou confirmar uff saber mais ui desliga logo ok deslizar da esquerda para a direita e é lá isto desliga muito rápido deslizar da esquerda para a direita ah de cima para baixo não next ui next alô slide up to view message center tá bem já vou fazer isto manter pressionado um bocadinho estamos a posto em português começar a experiência cancelar o update não vamos fazer já mas é bom sinal saber que tem updates ah watch language what this is the latest version my smart device deslizando aqui de cima para baixo vamos ver se nas definições conseguimos alterar a língua por isso about device name olha o ecrã é super responsivo isso é muito bom é fluido estou a gostar uau notificações é aqui de baixo deste lado atividade batimentos cardíacos take a break então olha maltinha vamos fazer aqui o update porque não me deixa mudar o idioma enquanto eu não o fizer por isso portanto clicando aqui deste lado damos um toque temos as várias aplicações que giro olha como é que isto desliza super responsivamente estou surpreendido pela positiva estava a esperar que fosse mais lento e para abrir será que ele acerta vamos clicar aqui por exemplo no stopwatch espetacular pode iniciar um temporizador de um minuto vamos fazer outra coisa vamos lá ver se ele toca daqui a um minuto depois calculadora 95 vezes 1.3 uau acertei em tudo impecável dá para escrever bem assim é para voltar atrás o que é que é isto mensagens notificações não há nenhuma aqui show o que é isto ok é o ecrã portanto podemos aqui ajustar o brilho mais ou menos boa giro giro quanto tempo é que desliga cá está 5 segundos vamos pôr 30 segundos ok para não desligar logo levantar o pulso para ligar sim cá está all day activation ou seja tu podes dizer que à noite não queres que isso funcione lá está portanto a partir das 23 ele já não responde a movimentos do braço porque se não estás a dormir e tal acorda-te portanto só às 7h30 é que começa a responder e às 11h da noite deixa de responder olha cá está o tempo acabou vamos desligar aqui certíssimo anda para trás view mode o que é isto cá estão as listas de aplicações pode ser naquele modo que te mostrei tipo colmeia ou então aqui waterfall vamos ver como é que é waterfall ok certo tipo cascata gosto e o outro método era como se fosse uma lista por isso vamos aqui às definições e no show view mode vamos pôr lista e agora sim quando clicamos está assim uma lista se for para ti mais fácil de ver e portanto assim para clicar e para saber qual é que é a opção é mais simples por isso alarme não tem grande ciência podes ter aqui no relógio temporizador ou o cronómetro calculadora calendário voltamos aqui para trás música dá para tocar não sei o que é que ele toca por acaso deixa lá ver som mais alto não tenho aqui música no relógio mas se quiseres podes pôr aqui ver aqui a meteorologia isto vai ser interessante porque temos aqui várias opções na aplicação em relação ao smartwatch ok já vimos a meteorologia vamos andar aqui para trás ver aqui as notificações que neste momento não temos nenhuma temperatura do corpo espera lá vamos pôr isto aqui no pulse colocar aqui uau isto é mesmo simples depois não estava nada à espera então vamos clicar aqui ok ele está a medir a temperatura vamos ver exercícios de respiração natural bumble relaxing pronto cá está exercícios de 1 minuto ou 2 ou 5 podes definir o que é que isto faz focus on your breathing focus ah eu nunca sei fazer isto estou a gravar breathing in ok ali para inspirar depois para expirar ok acho ótimo alipay para pagamentos sim senhor registro-se aqui não temos nenhum exercício desporto cá está vamos lá 65 desportos estás preparado temos aí 10 minutos para ver isto vamos lá corrida exterior corrida interior na passadeira caminhada exterior caminhada dentro da passadeira em casa ciclismo fora ou ciclismo em casa numa maquineta climbing hiking cross run elitica remo integrated mais desportos jogging ciclismo fora de dentro eeeh neve que fixe olha lá desportos de neve eu não sei como é que o relógio consegue detectar isto sinceramente mas tudo bem outros exercícios saltar à corda olha andar a cavalo fazer tiro ao arco frisbee dardos eeeh ula up barra barra subir escadas olha cada vez que subir escadas vou pôr exercício aqui em casa desportos de combate olha para isto tem tantos sailing fishing pois mas não tem nadar mesmo portanto eu sou sati não nadaria com este relógio tenho medo que ele não aguente as diferenças de pressão e avaria mas mesmo assim tem muita muita coisa olha lá dentro de cada categoria tem imensos e valeia zumba disco balde jazz tango lá está eu não sei como é que a aplicação ou software está desenhado para saber interpretar os teus movimentos dentro de cada desporto mas está aqui no caso tu fazeres cá está a medida do oxigênio measure tighten the watch certo já está e agora measure please fasten the strap já está arm flat ok braço direito se tiver smartphone em português isso estará em português ok eu acuso tudo em inglês manter o braço esticado 97% os entendidos desse lado que me digam se isto é bom ou mal ui 96% do oxigênio ok só ver aqui nas instruções olha cá está em português isto é um pormenor importante botão de desligar ligar contactos de carregamento dar atenção para medir o ritmo cardíaco materiais que fazem bem à pele ou que pelo menos não fazem mal que foram testados dizem eles descarregamento já está download da aplicação iLooFun se estiver pouco apertado então não vai medir tão bem os dados de saúde como é que se tira e põe a pulseira cá estão aqui algumas características básicas do relógio técnicas informações de segurança e cartão de garantia e está feito olha estou aqui no último parece ser bom ritmo cardíaco também para medir portanto apertar isto aqui 73% já ui ah está a medir já mediu ui isto foi muito rápido sou 74% ok estou sempre a medir My Faces por isso dá para mudar aqui o mostrador manter pressionado assim exatamente para ver outras opções olha lá temos aqui várias pode escolher aquela que tu mais gostares e a minha aposta é que olha e se eu clicar aqui na temperatura ele vai lá para o menu da temperatura não ok entretanto já fiz reset aqui ao smartwatch que era para ver se ele conseguia fazer o update ainda não foi desta portanto nem vou continuar a tentar pronto notamos que aqui o software não está tão aprimorado mas funciona para o básico essencial mais importante funciona isto agora é uma questão de ter paciência entretanto já mostrou aqui a temperatura exterior antes não estava como reparaste portanto foi só fazer aqui um reset sim portanto eu acredito que daqui a um bocado ele já esteja a funcionar mas entretanto mostrar só que daqui de cima para baixo temos aqui lanterna portanto ele vai pôr o ecrã a dar mais luz que é para o caso de precisar de uma lanterna isso dá jeito modo de não perturbar aqui o que é que é isto modo cinema em que ele baixa o brilho deve desativar as notificações aqui é a opção de levantar o pulso e acender o ecrã pode desativar ou desativar aqui é para ir diretamente para o calendário neste quadradinho temos quanto tempo é que queres que o ecrã fica ligado pode ser meia hora olha o ecrã ligado meia hora boa procurar o meu smartphone cá está para saberes onde é que ele está ele toca parei de tocar isto aqui é para ajustar o brilho definições já vimos como é que era portanto o formato da hora se queres 24 ou igual ao smartphone opções exercise recognition portanto se ele vai reconhecer automaticamente aqui o exercício físico ali significa que está ligado ao smartphone bateria e está tudo útil depois aqui de baixo seriam as notificações que neste momento não temos e aqui é o menu das aplicações que isto vai rodando entre uma e outra portanto podes ir para a direita e vais por este lado ou então se queres ir para a última rodas para a esquerda e assim chegas mais rapidamente por exemplo ao medidor do sono depois na aplicação dial settings temos muito mais mostradores portanto aqueles é os que estavam nos smartwatches mas já sabes que na aplicação há sempre mais opções podemos pôr aqui estes números eu acho isto mais giro ele vai fazer a descarga desta face deste mostrador e vai passar depois para o smartwatch portanto como estás aqui a ver ele está a sincronizar está quase aqui a chegar ao fim e dentro de poucos segundos update success está a mandar 5 success mais uma vez pode ser isto em português e tem aqui os números que giro olha gosto muito eu acho este bem giro gostava que a pulseira fosse outra cor e isso há outras outra cor e podes trocar já agora mostro-te como é que isso se faz portanto é só chegar aqui atrás dar assim um toquezinho para puxar e já está e depois para pôr-os a nova é chegar aqui pões primeiro deste lado depois puxas aqui esta pecinha encaixas ali e toca já está depois mais coisas tens aqui outras faces podes escolher e monitorização de saúde portanto avisar quando tiveres um batimento cardíaco muito alto ou muito baixo detectar o oxigênio no sangue à noite claro que isto reduz sempre a bateria ok? por isso é que isto vem desligado medidor de ritmo cardíaco automático ou manual aqui está as notificações vamos permitir o acesso a mensagens e contactos confirmar e ilufan ilu quero dizer portanto deixe-te dar aqui autorização a estas notificações que é para ele poder ler as tuas notificações e aqui clicas em ativar que é para mostrar no relógio a notificação que chegou aqui podemos ajustar os despertadores podes adicionar aqui algum portanto dá para definir quando é que és que repita em que dia da semana etc etc a que hora como é que queres que se chame enfim é um relógio alarme não tenho grande ciência alarme de sedentarismo portanto se tiveres muito tempo sentado mais de uma hora ele avisa lá está vem desativado de origem que é para não mostrar aqui a gastar a bateria e a dar muita notificação ele não quer se achar avisar no caso de te ligarem se eu clicar aqui ele vai me pedir autorização para aceder às chamadas vais ter que dar esta permissão duração do ecrã ligado 5 segundos vamos pôr 15 o idioma cá está está aqui um bug this is the latest version portanto ele não me está a permitir fazer aqui o update do software está aqui a dar um erro e depois ver aqui a temperatura em Vila Nova da Gaia portanto eu dei-lhe só permissão para ver a zona e ele assumiu como Vila Nova da Gaia que está certo today is Saturday Sunday Monday portanto vemos aqui a previsão do tempo não há assim dados muito detalhados mas está ok serve perfeitamente pronto agora vou tentar fazer aqui o update portanto ele está claramente aqui a ter um bagel repara que as cores mudaram imenso antes estava vermelho acho eu aqui então isto é mesmo mesmo animado e depois claro que podes ter aqui outros dispositivos e vês aqui o registro de tudo portanto como eu não dormi não me aparece aqui mas depois vai te aparecer aqui como é que foi das horas de sono vais poder ver aqui todo o detalhe repara horas de sono profundo ligeiro o tempo que tiveste acordado como é que foi o teu registro da semana o teu registro do mês o teu registro do ano ou do dia em concreto isto nada de novo ok já muitos smartwatches fazem isto principalmente os da Xiaomi portanto esta tecnologia já foi muito aprimorada então daqui não vai ser nada de novo vai ser aquilo que tu esperas de um smartwatch mesmo aqui a evolução do ritmo cardíaco já temos aqui algumas informações porque eu já estive com ele no pulso aqui um bocado aqui está as estatísticas das atividades os passos calorias o exercício que fizeste e depois dá para ver aqui a evolução ao longo do tempo também na semana mês ou ano target settings portanto podes mexer aqui nos teus objetivos se queres dar mais passos mais calorias ou fazer mais exercício por dia cá está aqui o peso quanto é que queres atingir também portanto dá mesmo para fazer muita coisa please link body faith scale ou seja body faith scale dá para emparelhar aqui uma balança inteligente e portanto aglomerar aqui informação de vários dispositivos numa só aplicação que é da iLoo depois ele interage a informação do smartwatch com a da balança e fica espetacular toda a tua informação de saúde aqui numa aplicação isso é mesmo prático podes aqui gerir qual a ordem dos cards se estás a ver se eu quiser que o sono seja mais importante posso pô-lo aqui para cima depois aqui está o suporte ele estava exatamente a dizer onde é que eu estava por isso é que eu tirei zoom que era para tu não veres onde é que eu estou a morar mas pô dá para definir aqui se queres correr andar andar de bicicleta e depois aqui mais aplicações da própria aplicação portanto se eu vier aqui às definições isto são as coisas da aplicação e não do smartwatch ok home my device vamos lá tentar outra vez o firmware vamos lá ver se ele faz e pronto é muito aquilo que nós esperaríamos de um smartwatch eu acho que é bem bonito esta face aqui a sério que acho ele ter o ecrã ligado meia hora portanto ele só deve desligar as horas ao fim de meia hora que é tipo uma espécie de always on enquanto que a outra opção dos 5 segundos 10 ou 15 é quando estás mesmo aqui nos menus percebes quando estás mesmo aqui a mexer ou então estás só aqui a ver as horas e este é que pode ficar ligado mais tempo como é a amoled temos cores fantásticas os ângulos de visão são incríveis tipo de qualquer ângulo estás aqui a ver vê-se muito muito bem repara qualquer ângulo que eu faça é incrível está desfocado porque está focado na minha cara mas agora gostava que tu me disseste nos comentários se gostaste deste smartwatch o que é que mais te encantou nele e nunca te esqueças do preço que ele custa acho que isso é muito importante referir porque lá os mais caros têm sempre mais budget para investir numa coisa ou noutra se calhar um software mais aprimorado se calhar algum detalhezinho que ele não faça mas parece a mim que para o básico para o essencial e mais do que essencial até ele faz tudo por isso gostava mesmo de saber a tua opinião o que é que procuras num smartwatch a mim parece-me que este está impecável pelo preço vou-te ser sincero gostei especificamente da qualidade de imagem da rapidez do sistema operativo da fluidez também aqui a responder a tudo para tudo aquilo que eu faço vai-te aparecer aqui notificações quando alguém te manda mensagem quando alguém telefona notificações do whatsapp messenger instagram todo o tipo ou se não quiseres podes ativar na aplicação e pronto só sabes vais ter o link na descrição com as características completas método de envio que pode ser que não vá na alfândega ou se encontrar algum dicto lá cupão de desconto vê lá as características todas eu vejo-te no próximo vídeo tipo este que aparece aqui em baixo sobre qual o melhor smartwatch é verdade fiz uma playlist só de relógios inteligentes baratos então passa por lá eu vejo-te no próximo vídeo e até já tchau tchau tchau